Essas são todas as músicas indicadas ao Oscar da Pior Pra Melhor. Diane Warren, a compositora dessa música, já foi indicada 15 vezes ao Oscar. Nunca ganhou e também não deve ser dessa vez, porque essa aí que é cantada pela Becky G é bem esquecível. Nota 2. Feita pelo Mark Ronson, um dos maiores nomes da música pop, que produziu de Amy Winehouse e a Bruno Mars, a música do Ken é divertida e rende uma das melhores cenas de Barbie, mas fora do filme, é só uma piada. Nota 5. Essa balada de piano simples e bem emotiva é a trilha da história de amor do músico John Batiste e da mulher dele, a escritora Sulaika Jawad, que é narrada no documentário American Symphony. Eu desafio você a ver o filme, ouvir essa música e não se emocionar, ela é muito bonita. Nota 8. Essa não ficou tão popular, mas é a indicação histórica de uma música tradicional indígena ao Oscar. Ela foi feita por músicos de povos tradicionais do Meio Oeste americano e é fundamental para compor a energia do final de Assassinos da Lua das Flores. Nota 8. Essa funciona muito bem em Barbie, mas também naquele story mais reflexivo do Instagram. é a trilha perfeita para curtir uma crise existencial e é a favorita. Pode render o segundo Oscar para Billie Eilish. E você, hein? O que você tinha aí aos 22 anos? Nota 9 para ela. Não. Não. Não é real, só algo que você...